O bom de viver na Europa é o contato permanente que você acaba tendo com a história, né? Você anda na rua, vai aos bares e restaurantes que foram frequentados pelos artistas. Deve ser fascinante, né? E tem toda a história mesmo. Eu em Roma, vendo o Coliseu, as esculturas do Michelangelo, Da Vinci, a Capela Sistina. Cultura natural, né? Nas ruas. Exatamente. Eu me lembro em Paris, a primeira vez em que eu passei pelo Arco do Triunfo. Daniel, a emoção que eu senti, na mesma hora eu lembrei tudo que eu sabia sobre o monumento. Imagina então quem passa lá todo dia. Tem uma relação viva com a história, né? Eu me sinto uma besta perto de você. Ah, imagina, Daniela. Aliás, eu tô um pouco. Quando eu tinha tempo, eu não tinha condições de viajar. Depois que passei a ter condições, não tinha mais tempo. Por que você não viaja agora? Eu tenho pensado muito nisso, mas sozinho. E a Sheila? Ah, Sheila. Ela já viajou muito. Aliás, ela, seu irmão, né? Conhece praticamente o mundo todo. Então eu fiquei aquela coisa de lembranças, sabe? De repente, tá num restaurante. Ah, eu almocei aqui com o Carlos. Ah, me hospedei naquele hotel com o Carlos. Aí eu tropecei nessa festinha e quase caiu. O Carlos me puxou. Eu comprei duas camisas pro Carlos. Eu acho meio chato você viajar assim com um arquivo ambulante de lembranças, né? Bianca, eu tô precisando de uma vida nova, entendeu? Descobri um novo Daniel dentro de mim. Renascer. Eu tenho tido uma vida recheada de sobras. Como assim? Sobras. Sobras mesmo. A Sheila é uma sobra do Carlos. A clínica também funcionou como uma sobra, entendeu? A ideia era dos dois. Eles viviam juntos. Eles precisavam de uma terceira pessoa, de um médico na minha especialidade. Claro, eu fui procurar o melhor amigo que eles tinham. Mas se juntar a minha participação na sociedade com a da Sheila, não dá 50% que o Carlos tem. Ele é majoritário absoluto. Não que ele não mereça. Ele que criou a clínica. Mas é que tá na hora de eu partir pra ser titular. Entendeu? Meu consultório, minha clínica, minha mulher. Machista. Machista, quer ser proprietário de uma mulher, é? Não, proprietário não. Mas eu quero ser simplesmente o primeiro da minha primeira, sabe? Pau a pau, ali, taco a taco, de velho grinalda. Começar do zero. Começar. Porque a sensação que eu tenho na minha vida é que eu sempre continuei. Até amanhã, meninas. Já? Tchau. É, hoje eu fui rápido. Comecei atrasado, mas terminei cedo. Ai, deu conta de todos os clientes. Até amanhã. Tchau. Tchau. Ah, sim. Doutor Carlos, dona Paula, para o senhor. Diga a ela que eu ligo de casa mais tarde. Tudo bem. Obrigado. Carlos, você já vai? Você vai ficar? É, sou sempre a última. Os últimos serão os primeiros. É, no reino de Deus. Porque aqui na Terra, os últimos são os atrasados. Eu vou indo, chega. Ah, e o livro? Eu terminei a revisão. O meu editor santa comigo hoje. Ele quer fazer uma edição de bolso para vender nas bancas. Que maravilha. Bom, nos Estados Unidos, na Europa, isso é fundamental para o sucesso de um livro. Boa sorte. Obrigado, senhor. Até amanhã. Até amanhã. O Daniel deixou algum recado para mim e ele sumiu. Diz que a cidade é uma exposição, acho. Falou que você sabia. É, ele me convidou. Mas não estava a fim de enfrentar a exposição de coisa alguma. Vou arrumar minhas coisas. Também vou embora. Você não acha que ela murchou um pouco, não? Como assim? Não sei explicar, eu tenho achado a Sheila esses dias assim meio triste, para baixo. Gregor Turismo, boa noite. A Bianca está, por favor? Ela já foi embora. Cedo assim? É, sabe se ela foi para casa? Quem é que está falando? É uma amiga dela. Só um minutinho. A Bianca já foi para casa? É uma amiga dela. Ela foi numa exposição? Não sei de quê. Olha, ela foi numa exposição, mas eu não sei onde é que é, não. Ah, tá. Tudo bem. Eu ligo amanhã. Obrigada. Eu estou em dúvida se eu como um sanduíche frio ou quente. Posso fazer uma sugestão? Claro. Que tal um chiclete de queijo no pão branco? Chiclete? Onde é que está isso? É um sanduíche exclusivo que nós não colocamos no cardápio. E só oferecemos para clientes exclusivos. Queijo derretido, cubinhos de tomate, orégano, uma pitada de sal e um fio de ouro de azeite. É, é a primeira vez que eu venho aqui. Eu também. Então, se não gostar, não paga. Combinado? Combinado. Salta no chiclete de queijo. Hum, a aparência e o aroma estão ótimos. É, e o gosto também. É queijo derretido, cubinhos de tomate, orégano, uma pitadinha de sal e um fio de ouro de azeite.